Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como eu faço meu babyliss Vocês têm me perguntado bastante o que eu tenho feito no meu cabelo E vocês têm elogiado, eu tenho amado Nos últimos favoritos, é um dos favoritos, eu mostrei pra vocês Que eu tava usando bastante babyliss E vocês sempre me tem perguntado e comentado no meu cabelo Então eu achei que seria legal trazer vídeo aqui pra vocês falando sobre Os meus cachinhos do meu cabelo É bem difícil enquadrar o meu cabelo todo, gente, num vídeo Então eu vou deixar aí pra vocês as partes e um pouquinho mostrando E eu não faço nada demais, pelo contrário, eu era bem errada fazendo cabelo Eu nunca tive tantas técnicas assim de cabelo Então eu vou passar pra vocês basicamente o que eu faço Então eu espero que ajude Eu espero também que ajude a você que tem um pouquinho de dificuldade de fazer o cabelo Ou você que tá, né, não sei Enfim, eu espero que ajude vocês E é super rapidinho, gente, eu faço meu cabelo assim, em menos 10 minutos Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante Se inscreve aqui no canal, que é super rapidinho É só pra clicar no botãozinho vermelho Que você sempre sabe quando tem vídeo novo E também ativa as notificações Porque aí você sabe mesmo quando tem vídeo novo E é isso, vamos começar Então vamos começar o vídeo e o meu cabelo Eu separei aqui pra vocês tudo o que você precisa Pra começar a fazer esse babyliss Antes de eu fazer o babyliss, eu sempre faço uma escova E eu já tenho vários vídeos aqui no canal mostrando pra vocês Como eu seco meu cabelo, como eu faço escova no meu cabelo Então eu vou deixar todos eles aqui nos créditos Porque aí vocês conseguem ir acompanhando Pra não ter que ficar repetindo aqui E aí quem já viu vai ficar de saco cheio E aí eu trouxe aqui pra vocês os produtos que normalmente eu uso Pra secar o cabelo Eu tenho usado muito esse aqui Que é da Lynn Stafford É o Coco Louco O cheirinho dele é maravilhoso E ele também serve como protetor térmico E é super bom Eu acho que ele serve como protetor térmico E esse aqui também que é um super lançamento da Elcev Que eu gosto bastante Que é o Cicatri Renove Eu tenho usado bastante esse produto Eu achei que ele tava pesando no meu cabelo Mas aí eu acho que não tá Eu acho que foi uma combinação de produtos que não deu tão certo E ele com certeza é com proteção térmica Porque bem aqui no frascozinho Vem dizendo Então é ótimo que já vai ajudando, né A proteger o cabelo E aí o que a gente precisa mesmo pra fazer um babyliss É lógico que um babyliss Eu já mostrei pra vocês o meu É o da MQ E eu preciso de uma presilinha só Pra me ajudar a prender o cabelo Enquanto eu tô fazendo o resto Pego também uma escovinha de cabelo Essa aqui é toda suja Mas tudo bem Essa aqui é da Tangle Teaser E ela é ótima Porque eu sinto que ela não quebra o cabelo, sabe E também um olhinho final Pra no final do cabelo Eu venho soltando com o olhinho Então eu acho que é super fundamental Esse aqui é o da Eva New York E é isso, gente Agora é só partir para começar Vou começar penteando o meu cabelo todo E aí eu gosto de começar daqui de trás Pra frente Eu vario muito, gente Não tem tamanhos de mecha certinho Eu vou olhando E vou pegando Vou prender aqui Eita Vou prender aqui essa parte Linda, não é mesmo? Eu acho que esse babyliss Ele deve ter uns 25 de diâmetro Mas eu vou confirmar E deixo aqui embaixo pra vocês Tudo que eu tô falando Porque esse babyliss eu divido com a minha irmã E foi ela que comprou Então eu não tenho tanta certeza Porque eu não sou tão experiente assim O meu, ele tem essa espadinha Esse espadinha Ele tem essa espátulazinha aqui E aí eu uso ela Muita gente não usa essa espátulazinha Mas não vejo problema Vou pegar aqui, ó Aí eu levanto essa espátula Pego um fio de cabelo Tá vendo a grossura dele? É um médio Eu não pego nem um fio tão pequenininho Nem um fio tão grandão E por trás Eu venho colocando Eu não começo colocando o cabelo Por dentro do babyliss Eu começo por fora E venho enrolando ele pra dentro Aí eu giro E espero 20 segundinhos Se você quiser que o babyliss fique mais natural Eu deixo essa pontinha aqui bem longe, sabe? Isso vai deixar ele com um efeito mais natural Senão você também pode vir aqui e encaixar ele O importante é que o fio do cabelo Esteja todo no babyliss Não adianta nada ele ficar amassado Um por dentro do outro Porque aí não vai funcionar E aí eu deixo mais ou menos uns 20 segundinhos contando Esse não ficou tão bom A realidade da vida, tudo bem Eu vou pegar e fazer um por cima aqui, ó E aí eu dou até uma rodadinha E isso ajuda a não ficar tão marcado E aí, ó Ele faz o cachinho Estão conseguindo ver? É basicamente isso, gente Eu não tenho muita técnica em babyliss Mas é isso que eu faço E aí é super importante também Você não desmanchar Se você quiser que o babyliss dure Não desmancha ele Não passa a mão Porque ele tá bem bonequinha, né? Se você não quiser que ele fique assim tão bonequinha Não desmancha ele agora Porque senão ele não vai durar nada Faz o cabelo todo E depois você vem abrindo os cachos Também eu nunca pego um pedaço de mecha Um igual ao outro É importante falar isso também Não tem nada de regra E eu gosto dele mais pro finalzinho do cabelo Então se você gosta dele desde o início Aí você pega mais pra cima Mas como eu gosto dele mais pra baixo Eu pego numa distância bem razoável da raiz Eu faço a mesma coisa do outro lado, basicamente Se o cabelo for como o meu Que embaraça muito Passa de novo a escova E aí eu venho de novo com o babyliss, ó Eu venho, encosto ele a chapa aqui E venho meio que abraçando o cabelo Botando o cabelo aqui pra dentro Aí, ó Giro E desço Vertical Que eu acho que fica melhor Foi o melhor jeito que eu encontrei Acho que o babyliss também é muito de jeito, né Do jeito que você encontra E aí aqui na franja, ó Tá vendo? Deixei esse pedacinho aqui Eu vou fazendo rápido, sabe? Até porque minha franja Ela é meio que picotada Então cai Então eu venho Dou uma enrolada aqui, ó E deixo ela cair Só pra ela ficar com movimento Aí eu faço isso normalmente algumas vezes Pra não ficar também marcado E aí só dá um movimento aqui pra esse bico Que fica aqui na franja Fica assim, ó Com os cachinhos super definidos Eu vou esperar um pouquinho antes de desmanchar Normalmente ele fica assim por uns dois dias Quando eu faço isso Quando eu já vou logo desfazendo Às vezes ele não dura nem do dia Então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que eu tenha conseguido matar aí a curiosidade de vocês Que sempre me perguntam sobre o meu cabelo Se você tiver alguma sugestão de vídeo Não esquece de deixar aqui embaixo os comentários Também deixe o seu like Se você gostou desse tipo de vídeo Que é super importante Se inscreve aqui no canal Pra sempre acompanhar tudo de novo que tem por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Até lá